Investigadores da Polícia Civil cumpriram o mandato de prisão em desfavor de um idoso de 61 anos no Vale do Jequitinhonha. Pesa contra o homem a condenação judicial de mais de 5 anos em regime fechado no presídio de Almenara, né? É, o Fantônio vai falar sobre isso aqui, Fantônio. É, se tá condenado não pode estar na rua, né, Fantônio? Tem que ir lá cumprir o que a Justiça manda. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, esse homem de 61 anos, esse idoso, está condenado a 5 anos e 10 meses por se envolver em atividades do tráfico de drogas. Ele foi localizado, assim que a Justiça expediu essa ordem judicial de prisão dele, a Polícia Civil começou a fazer levantamento sobre a localização dele. E ele foi encontrado, veja bem, na cidade de Almenara, ele foi encontrado na zona rural da cidade de Bandeira, também no Vale do Jequitinhonha. Aí as pessoas acham, Nicomédias, que podem se esconder ou se ocultar da lei, da ordem, em zona rural de municípios, porque alguns municípios têm uma área rural muito maior do que a área urbana. Os olhos da Justiça alcançam as pessoas e esse cidadão foi localizado. E agora a polícia faz ações conjuntas para poder, às vezes só a Polícia Civil, às vezes Polícia Civil e Militar, para localizar essas pessoas que estão com mandado de prisão em aberto, para que sejam recolhidos suas unidades prisionais mais próximas, como no caso desse cidadão, Nicomédias. Obrigado, Fantônio, por sua informação, né? É, a polícia vai conferir no sistema. Se tiver ordem lá de coisa que não está sendo cumprida, pena ou alguma apresentação na Justiça, a Justiça manda recolher. A polícia leva, porque tem que cumprir, fazer cumprir, né? Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação.